No ar! Mais um Fazemos Qualquer Negócio pela TV Guarai, pelo portal Guaraputo.com! Muito obrigado pela sua audiência, estamos no ar ao vivo com muito entretenimento e informação. É, muito obrigado pela sua audiência e hoje nós temos as maiores atrações da TV. Tem Andrinho Barros no palco e aí do Guia Astral com o Gabriel Espíndola, no Botando a Mão na Massa. Vamos receber a querida Rosiane Alhadef, que vai ensinar como preparar uma taça de verrine. Ó, gostoso! Tem também o Boca de Confusão com os chicos locais com Christian Monção. E o Sol fica por conta da Banda Essência e eu estou vestindo o Glen Closet, como sempre. Coloca na tela a Glen Closet, roupas maravilhosas de todos os tipos. Beijo, Tamires! Obrigado pela gentileza de sempre. Olha só quanta roupa bonita em promoção, tá? Tem coleções novas e tudo o que você precisa. Roupa bacana, bonita, no preço justo é Glen Closet! 8504-2227. E o Instagram é arroba-glancloset.slz. Bem, pessoal, vamos começar o programa de hoje com muito entretenimento, coisas boas! E o nosso ex-eventura do Maranhão, o Filézinho de Borboleta, a costela mais protuberante da televisão. Andrinho Barros, boa tarde! Boa tarde, meu querido! Boa tarde! É você que está acompanhando agora este programa maravilhoso. Olha só, Danilo Quixaba, hoje é terça-feira. Ah, hoje tem eliminação no BBB, coisa pesada mesmo. Você vai lá pertinho da câmera, Andrinho, e lê lá o que está na legenda. Andrinho Barros, o homem que só fala do BBB o tempo todo. Eu li, por isso que eu estou falando. Eu fui na tua deixa, amigo. De volta assunto, cara. Por isso que você não casou ainda. Graças a Deus. Obrigado, Elidinho. Você pode mandar um WhatsApp para o telefone 855-533-538, 855-533-538. E o nosso Instagram é arroba-tvguará-23, tá? E ó, tem promoção no Instagram do Fazemos Qualquer Negócio. Vai lá e você pode concorrer a um... Sabe, um mimo do Dalmir Júnior. Eu falo mimo, é um diminutivo, né? Porque tem muita coisa boa. Preste atenção. Lá o Dalmir Júnior tem uma música maravilhosa chamada Beijou Sofreu. E você ganha um CD para ouvir a música, tá? E além disso, um fone Bluetooth para ouvir nas plataformas digitais. E uma caixa de som para curtir bacana. Além disso, tem seis ingressos do Valparaíso Aquapark. Que só o Instagram do Fazemos Qualquer Negócio dá. Então, ó, caixa Bluetooth, caixa... Fone Bluetooth, caixa Bluetooth, tudo para você. Aqui não fazemos qualquer negócio. O Instagram é arroba, fazemos qualquer negócio. A sua disposição sempre, tá? Mas preste atenção para esse recado que é super importante e super pertinente. A Ap Vida, nosso plano de saúde, se dedica muito nesse momento tão delicado. Por isso, a Ap Vida pede que você use a máscara. Para que logo a gente possa estar nos próximos... É, próximos dos amigos sempre, né? E pede também para que você lave as mãos incansavelmente. Assim, um dia voltaremos a cumprimentar, beijar e abraçar quem a gente ama. Pede para você não se expor, para que um dia a gente possa voltar a ter muitos encontros. E principalmente pede para você se vacinar, para vivermos dias melhores. Ap Vida, saúde pra valer! Olha, esse QR Code aqui do Ap Vida, tá? Tem para você a assinatura do plano de saúde. Faça com muita, né, vontade. Porque é o seguinte, é um investimento, é um dinheiro que você não gasta em uma coisa, mas é que vale para a vida toda. O Ap Vida é um investimento real e que é muito importante para você. E já que estamos falando de vida, de saúde, de paz espiritual, é importante também saber o que acontece no seu destino. Por isso eu chamei o Guia Astral. Ele, o nosso astrólogo teenager. Gabriel Espíndola, como é que vai você? Oi Danilo, boa tarde, vou muito bem em tu. Adorei o teenager. Gostou? Gostei, estou me sentindo mais jovem. Não estou falando mal do seu look, mas você está tiozão total aí com essa roupa, apesar de você ser um teenager. Ah, mas a gente precisa, né, passar também uma imagem mais madura de alguma forma. Mas está maduro, tipo assim, naquele challenge do piseiro. Só faltou um chapéuzinho à chave. Ah, é. Estou brincando, olha. O Gabriel tem um trabalho seríssimo na astrologia e hoje ele vai comentar do céu da semana. Por exemplo, estamos numa lua cheia, não é isso, Gabriel? Isso, Danilo. Hoje a lua cheia começa, hoje é dia 27, a lua cheia acontece no signo de escorpião. E o que isso quer dizer? Escorpião é o signo mais observador que a gente tem. Então é uma lua para a gente observar e mais além disso, observar o que precisa ser transformado, o que precisa ser quebrado, o que precisa ser curado. Como a gente tem uma conversa entre câncer e escorpião, o que está mais favorecido são as questões na família. Então é olhar aquela poeira que está para debaixo do tapete, ter aquelas conversas que não são muito legais de ter, mas que são necessárias. Então é olhar mesmo lá dentro, escutar a nossa intuição, confrontar. Sabe quando a gente precisa olhar para a própria sombra? É isso, encarar o próprio lado ruim, o lado negativo. Mas isso para transformar, porque escorpião é a principal transformação do zodíaco. Então a gente precisa olhar para algo que não está legal, para transformar esse algo. E essa lua cheia em escorpião vem trazendo isso, essas energias por toda a semana. Agora na tela o signo de câncer. Essa semana a gente tem um aspecto do Marte em câncer, favorecendo mais ainda essa questão de tomar atitude dentro de casa. Então aquelas pessoas que não costumam agir dentro de casa, não lavam uma louça, não fazem nada, não ajudam. Essa é uma ótima semana para começar a tomar essas atitudes, mas falando sério também atitudes emocionais dentro da família. Então pedir desculpa, dizer que ama, ter mais contato com os pais. É uma semana que a gente vai sentir mais essa necessidade de estar em contato com a nossa família, seja ela qual for. Quem é de leão, preste atenção. Quem é de leão também está muito favorecido, mas já é na questão material, na questão da bufunfa, na questão do dinheiro. Então os leoninos aproveitem para organizar a vida financeira em primeiro lugar, ou reorganizar, pensar em fazer um investimento e pensar também, Danilo, como organizar os móveis dentro de casa, como organizar a própria casa. E também, por exemplo, ah, eu tenho algo na minha casa que eu não estou usando muito, que eu não estou usando direito, será que eu não poderia reformar, né? Assim, a gente não precisa jogar tudo fora, tá? Então se tu está pensando, leonino, em dar uma mudada na tua casa, faz isso com cuidado porque o universo está favorecendo muito para que tudo fique no lugar. Então cuida direitinho da tua casa, do teu dinheiro, que tudo está no caminho certo, está muito favorecido. Dá tempo de falar de Capricórnio? Então, dá, vou falar rapidinho de Capricórnio. Os Capricornianos, em geral, são muito frios, né? São mais durões, não gostam de demonstrar muito sentimento, mas nesses próximos sete dias, isso vai mudar. Os Capricornianos vão estar mais conectados com as próprias emoções, vão estar querendo expressar mais os sentimentos, vão estar mais fofos, né, Andrinho? Deixa Andrinho quieto. Andrinho só fala de BBB, se falar de astrologia, ele já foge o foco. Ah, mas você quer usar astrologia só para puxar assunto com mulher, não dá certo. É isso, por favor. Você acha que o Andrinho dava para fazer aquela cena com o Gilberto? Eu acho que sim, com certeza. Você acha que ele faria isso pela liderança? Eu acho que sim, por muito menos. Vamos ao ritual de hoje. Qual é o ritual, Gabriel? O ritual é o primeiro. Eu tenho dois rituais, né? O primeiro é para o amor, né? O que você vai fazer, né? Você que quer um amor, quer ou renovar as energias do namoro. O que fazer? Você pega mel, aí você vai colocar assim. Enfim, não é muito delicioso, mas é bom de fazer. Você pega um copo com água, aí pega o mel, pode ser qualquer mel, assim, quanto mais artesanal, melhor. Você pega esse copo com água, derrama bastante mel dentro e deixa do lado da sua cama ali, do lado da sua cabeça, antes de dormir. E aí, depois que você colocar esse copo de água, você vai fazer muitas orações, mantras, o que você acreditar, mas sempre pedindo que a energia do mel, que a energia do doce, do amor, venha para a tua vida, se conecte com os teus chakras, com os teus sonhos, para que o amor se materialize ali perto de ti e para que o teu coração fique mais doce. Maravilha! Olha só que lindo! Isso. E lamber pode no final? Pode sim! Além disso, Danilo, tem o ritual também da prosperidade. Você repete o mesmo processo, a diferença é que ao invés do mel, você vai colocar moadinhas. Muito bem! Já fizemos uma vez, né? Só que com canela e um pouquinho de mel. É isso, era de outra forma. Essa forma é até mais simples do que aquela que a gente ensinou. Maravilha! Então, vê lá depois no YouTube, repete e faz o ritual. Pode até mandar para a gente. Mas se é que precisa, por exemplo, de uma consulta mais individual, um problema que você tem, assim, dificuldade de poder encontrar uma solução ou então de uma orientação que pode vir a qualquer momento, você pode procurar o Gabriel Espíndola, tá? O Instagram está como o Gabriel agora, o arroba? Gabriel Esotérico. Arroba Gabriel Esotérico. Me procura lá para a gente conversar, tirar dúvidas de astrologia, de tarot. Todos esses conhecimentos esotéricos que servem para nos ajudar a tomar as melhores decisões. Perfeitamente! O telefone é 92313688. Você pode chamar o WhatsApp ou anote agora para marcar uma consulta individual, virtual também, ou então presencial com o Gabriel, para você saber melhor sobre o seu futuro e sobre o seu mapa astral. Beleza? Seguindo, fazemos qualquer negócio de hoje. Tem muitas atrações maravilhosas hoje nesse programa de rádio e televisão! Ah, e hoje ainda tem boca de confusão, muito fuchico, muita treta, tem caneta azul, candidato! É, você vai saber os detalhes daqui a pouco pré-candidato, viu? Ainda estamos no período dessas fases aí, né? Enfim, que não está definido completamente. Produção, vamos para o intervalo comercial? É! Vamos rapidamente para o intervalo e daqui a pouco tem muito mais conteúdo no seu programa. Fazemos qualquer negócio? É! Já já a gente volta. Segura aí! Continua a todo vapor o Festival do Banheiro e Cozinha Potiguar. E isso sim é economia e qualidade até a tampa. Se eu fosse você visitava agora Potiguar para aproveitar. É preço para passar o rodo mesmo! E escuta só, na Potiguar Piaço Inox 120% e é 120 por 52 centímetros, tá? Tramontina, R$ 149,90. Próxima oferta! Acento almofado perfumado Astra, só R$ 79,90. R$ 79,90! Tinta rende e cobre muito, 18 litros silvinil. Na Potiguar você leva por R$ 249,90! É! E tem também piso 62 por 62 tipo A Elizabeth, só R$ 26,90. Chance assim não dá para desperdiçar. Tudo em 10 vezes nos cartões, tá? Ou 12 vezes no cartão Potiguar. Atenção! Compre e compre você mesmo pelo site ou então na loja, tá? O site é o seguinte, é www.apotiguar.com.br Ou no Televendas em 2108-9999 Ou WhatsApp em 2108-9998 Potiguar! Parceria com você! É hora do fuxico, é hora do Boca de Confusão! Hoje é dia! Temos aqui esse elenco maravilhoso. Sua coisa é boa, né, Kixabinha? É isso aí! Hoje tem fuxico apesado! Coisa perigosa! Tá certo! E os fuxicos perigosos é com ele. Christian Monção, bem-vindo! Obrigado! Tem até o chocalhinho, ó. A fobra hoje tá completa. É, porque, assim, tem gente venenosa por aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem sei o que rola nesse quadro. É veneno de Christian. Verdade, mas eu não tenho culpa, gente. Se o Manda tá fazendo besteira, a gente tá aqui e a gente joga no ar. Ele só vive tomando conta da vida alheia e ganha dinheiro. Olha, minha vizinha faz isso, fuxicando a vida alheia. Você tá com asma, Kixabinha? Ele tá meio sem fone. Eu tô achando... Eu tô enxurado. Kixabinha tá falando mais do que eu, Danilo. Com certeza. Então, calha a boca, você é uma criança, respeita o nosso querido barbudo. Eu tenho 18 anos. Eu só sou anão. Fala, Christian. Gente, todo mundo quer se candidatar à política, né? E aí o bonitão do Caneto Azul, o Manuel Gomes, o Caneto Azul, que todo mundo conhece, quer se candidatar à política em 2022. Ele ainda não decidiu se ele quer ser deputado, o que ele quer ser. Ele só sabe que quer se candidatar. Hoje em dia, todo mundo quer se candidatar, né? E aí, o bonitão do Caneto Azul, que tem que primeiro aprender a cantar, pra depois ele se candidatar. A gente tem um videozinho, nossa produção. Deixa eu falar um pouco. Fala, Christian. Olha, eu sou a favor da candidatura dele, porque ele vai criar o projeto Minha Bic e Minha Vida. Minha Bic e Minha Vida, é um bom projeto. Olha, Christian, o Caneto Azul é meu amigo. Eu não admito que você fale que ele não sabe cantar. Ele sabe cantar, sim, e canta do jeito que o povo gosta. Para. Se fosse assim, cantou de ópera, ele ia fazer sucesso e não faz. A gente tem que pontuar isso. Os veículos de comunicação, eles deram muita visibilidade pra ele. Fez ele mudar de vida. Agora, afirmar que ele canta bem, isso já é demais. A equipe do Fazemos Qualquer Negócio... A equipe do Fazemos Qualquer Negócio foi atrás do bonitão do Caneto Azul e a gente conseguiu o videozinho na íntegra. Pode soltar. Cadê o video? Meus parabéns. Meu amigo Danilo Quixaba. Eu estou aqui nessa cidade linda de São Domingo do Maranhão. Estou aqui hoje para lhe responder a sua pergunta que você me perguntou. Eu não tenho apoio de nenhum vereador e nenhum prefeito. Mas se for a vontade de Deus e com o apoio de vocês, talvez vai dar certo. E tchau, tchau pra vocês, meu povo. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a minha letra. Tchau, tchau, meu povo de Deus. Fica com Deus, meu povo. Aí você vai falar de um cara que deu uma resposta para a gente exclusiva. Que Deus ia abençoe ele. Não, olha, gente, eu vou dizer uma coisa aqui. Ó, o Caneta Azul, Manoel Gomes, é o representante do povo e é o representante daquela região sul do Maranhão. É verdade. Que quase não tem deputado estadual. Apoiado. Nem federal. É verdade. Então se ele fizer um bom trabalho e for bem orientado, quem sabe ele não puxe voto para o partido e também faça um trabalho interessante, né? Tiririca conseguiu, né, Danilo? Esse é o bom. Talvez ele consiga, né? Você não conseguiu no mundo da música, talvez na política ele consiga. Tu tá com inveja? Fabio Larrato é tudo Maranhão. Eu adoro o Caneta Azul, ó. Manoel Gomes, você canta muito bem. E se você for pré-candidato pelo republicano, você está no partido bom. E eu acho que pode dar certo para você, viu? Parabéns. Com certeza a gente dá força aí para o seu projeto, para a sua ideia bacana. Eu sei que ele é bom de coração. Então tomara que ele fique lá na Assembleia fazendo a parada dele. Eu acho que pode dar certo. Verdade, que ele aprenda a falar antes de... Gente, todo mundo viu o que rolou aí nas redes sociais, né? Do pré-lançamento da música Garota do Rio de Anitta. E aí tudo que Anitta faz vira moda, né? Uma influência daqui, o Victor Lima, o maravilhoso Victor Lima. Nem tudo não. A mana decidiu entrar em ônibus e se vestiu igual a Anitta e Itou. A cantora gostou tanto, 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 tanto das fotos e do vídeo que ele postou, que ela repostou o vídeo que ele tinha postado. E aí ele ficou super feliz. A Ana Zona, que é a mãe dele, que já veio até aqui no programa, ficou super feliz. Começaram a brincar. E aí ele saiu em todas as páginas. Até no Iberante ele saiu. Gente, Edmilson, campeão da Copa do Mundo de 2002, visitou o bairro do Coroadinho. A gente tem VT, pode soltar aí pra gente dar uma olhada. Edmilson, por que você tá aqui, cara? Em vez de estar... Você já ganhou a vida. Em vez de estar num resort, viajando na França, nos Estados Unidos. Cara, eu acho que o mais importante é a gente entregar um pouco da gente pras pessoas. Eu fui e sou uma pessoa improvável. E dar uma oportunidade pra uma criança improvável, pra um jovem improvável, não tem preço que se pague. Um grande abraço. Aí teve esse videozinho de ir lá jogando bola com as criancinhas do bairro do Coroadinho pra fazer a média, né? A mídia e tal. E aí ele postou nas redes sociais dele. Mas é um projeto muito bom. Ele tá aqui, ele é como se fosse um olheiro. Ele veio aqui pra ver, caça talentos. Pra caçar umas criancinhas ali, uns jovens que querem subir nesse universo do futebol. Você bate bola bem, Christian? Não, não gosto de futebol. Nem dos jogos? Não, só dos boyzinhos que jogam. Mas tu gosta de bola. Que isso? Que chabinha. Esse chabinha tá muito imoral. Você falou o quê? Que ele gosta de bola. Ah, de bola. Eu vi outra coisa. Que isso, rapaz? Acho que tem a bola na sua, rapaz. Que isso, rapaz? Tá muito imoral. Que isso, rapaz? Gente, Ranoan. Ranoan adora ser porta do Boca de Confusão. Toda semana ele inventa uma doidice no Instagram dele. Ou ele, ou o Diogo, pra aparecer aqui no Boca de Confusão. E dessa vez ele fez um povo. Ele tá sendo chamado como, ó, a Joelma do Maranhão. A maravilhosa Joelma lançou um clipe chamado Coração Vencedor. Uma superprodução. E aí, Ranoan, lá, como ele não é besta nem nada, foi lá e reproduziu o vídeo da Joelma. E tá igualzinho, até o branco do olho. Tá igualzinho. Olha. Rapaz, olha. Ficou legal a superprodução. Não, ficou muito bom, Danilo. Ficou muito bom. Isso aí, aquele motel que tem lá perto do Doraçadinho. Sim, sim, aquele mesmo. Você conhece o Medieval, que Xabi? Não, já passei com o Dê pra praia, né? Olha aí, Danilo. Bem. Assim, a superprodução, ela ficou muito boa. Eu gostei, eu particularmente gostei bastante. E o Ranoan faz esses covers de clipes há muito tempo. Sim, sim. Ele tem a manha, faz bem. Ele e o Diogo. Ah, gostei. Também gostei. E a Joelma também fez uma música boa, que fazia tempo que ela não dava uma dentro. Ele não ficou muito bonito de mulher, né? Não ficou muito bonitinho, mas... A gente não deixa passar, que não é a beleza dele. Até porque ele não tem. A gente deixa passar isso. O que é isso, rapaz? A gente... Rapaz! Gente, Ranoan, eu adoro você. Não tenho nada a ver com esses comentários. Caneta Azul, eu amo você. Eu adoro o Ranoan, gente. Toda semana ele é palco do Boca de Confusão. Como é que eu não vou gostar dele? Não existe isso. Isso é falso. Mais que tinha nota de R$3,00, hein? Falsinho, falsinho, viu? Quando o Ranoan vem aqui, ai, me marca no Instagram. Ai, me marca no Instagram, que era a roupa. Ele faz um sorteio, me marca no sorteio. Aquele Rafa até marocar no meu perfil no Instagram. Falsinho, papiesto. Como? Foi sim, que eu sei. Ele foi. Ele foi te marocar no Instagram? Foi, não sei como, mas ele foi. A gente sabe. Eu acho que é interesse. Ele vai botar teu nome no saco no teu bucho. Não faz a linha, não faz a linha. Será que negativo com negativo acende a luz? Nada, eu vou botar um saco no bucho dele. Como? Um saco no bucho dele. Ah, tá, tudo bem. Pra mais fuxicos, Christian, como é que a gente conhece? Pessoal, CrisPereira.m é o Instagram, é o arroba. Tô lá no Twitter também, como Boca de Confusão. Sou perco pra Wilna. E aí, semana que vem, a gente tá de volta com mais fuxicos pesados. Porque eu gosto disso. Tá bom, Christian. Venemos. Percebi, tá certo. Boca de Confusão. Se tu apanhar na rua, tu vai ver, tá confusão. Passa na Alemanha. Manda aí, passa na Alemanha. É, que nada, que nada pra ele. Gente, você agora pode adquirir produtos hospitalares, produtos descartáveis com qualidade, segurança e preços muito especiais. Na Cirúrgica Fendrade, a sua distribuidora de equipamentos de proteção individuais, você pode comprar uma caixa de máscaras descartáveis confortáveis que moldam no rosto com clipe nasal ajustável e tripla camada por apenas 30 reais. Isso mesmo, caixa de máscara descartável com 50 unidades por 30 reais. A Cirúrgica Fendrade oferece ainda condições comerciais especiais para empresas. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 312-4400 ou pelo site www.cirurgicafendrade.com.br. Lembre-se, o uso obrigatório de máscaras pela população é uma medida simples para evitar a disseminação do novo coronavírus e combater a pandemia da Covid-19. Por isso, não deixe de adquirir sua máscara descartável com 50 unidades por apenas 30 reais. Cirúrgica Fendrade, tudo em IPs descartáveis 312-4400. Depois do intervalo, tem muito mais. Segura aí! Você quer ficar bonita, ser mulher e tem muita vaidade? Presta atenção. O colágeno em cápsulas da mulher maranice é o BioLevo. Lá você compra com exclusividade, tá? Na Clínica Belo Express. Você compra em 8356-1517. BioLevo é um colágeno em cápsulas que faz toda a diferença quando você fala, digamos assim, de tratamento de pele, tratamento de unhas, enfim, cabelo. Tudo é com o BioLevo. Tá? Compre nesse telefone aqui ou no site clinicabelaxpress.com.br. BioLevo, eu já falei. É o colágeno em cápsulas da mulher maranice. Andrinho Barros. Tem uma comida hoje que eu não sei nem dizer o nome, cara. Como é que é? Como é que é o nome dela? É... É... É francês. Ah, é? Mas eu acho que é gostosa, viu? Fala logo, Bico. Tipo aquele bebê... O que dá errado é... O capacaio... Não. É um tipo de sobremesa. É um docinho que você vai aprender agora. No Botando a Mão na Massa. Olha, com muito prazer, hoje a gente recebe a nossa queridíssima Rosiane Alhadef. Querida Rosiane, bem-vinda. Você tá tão bonitinha com esse... Qual é o nome desse bicho aí? É uma roupinha de confeiteira. É uma farda padronizada porque os doces da nossa querida Rosiane são perfeitos, maravilhosos. E hoje, me ajuda a dizer como é que é o nome do bicho? Taça de verrine. Taça de verrine. Vamos aprender como é que faz isso aí. Coloca na tela. Olha, pra fazer uma taça de verrine, você precisa de... 200 ml de recheio de ninho, tá? O leite. 200 ml de recheio de brigadeiro. 100 gramas de farofinha de bolo. 10 morangos grandes picados. E chantilly. Ai, ai, minha querida Rosiane. Me conta uma coisa, minha linda. Então, como é que você aprendeu a fazer? É... Aprendi, na verdade, com o tempo de trabalho... Eu trabalho com confeitaria há 15 anos. Há mais de 15 anos. Trabalho com bolo de casamento, 15 anos. E a gente vai aprendendo a fazer todo tipo de sobremesa. Perfeitamente. E essa aqui parece ser tão delicada, tão bacana. E tudo com morango fica gostoso, né? É. E além de tudo, ela é uma taça... É uma sobremesa muito simples. Qualquer pessoa consegue fazer. Você escolhe um recheio de sua preferência. Com farofinha de bolo. E o morango realmente que dá um toque especial. Vamos lá, Rosiane. Vamos. Pode fazer, que eu tô ansioso pra comer já. E agora? Olha, pra fazer, tá? Esse... Qual é o nome? Taça de berrine. Taça de berrine. Ó, você já tá vendo a decoração, como é que faz. O que que é isso aí que você tá espremendo, hein, Rosiane? Isso aqui é o recheio de ninho. Aí eu vou colocar um pouquinho de farofinha de bolo. Certo. Esse bolo é dessa cor porque ele é um bolo formigueiro. Tá? Eu não trouxe massa branca. Então pode ser aquele prontinho que vende no sinal? Pode, não. Pode. Pode comprar comigo, melhor. Mas de preferência é um legal. Você pode até mesmo comprar cupcake ou até mãe benta, né? Mas aí, dependendo do bolo que você escolher, ele vai ficar mais saboroso ou não, né? Então eu prefiro fazer os meus bolinhos mesmo pra tá fazendo a minha taça de berrine. Por camadas? Sim, por camadas. E agora temos uma camada de? Brigadeiro. Bem caprichada. De nescal? Nunca. É de chocolate mesmo, 70%. Agora uma pergunta. A gente põe o bolo no liquidificador pra ficar farofinha? Não. A gente coloca a mão na luvinha. Que não deu tempo de colocar. Certo. E a gente... Tritura com a mão. Sim. Então é um processo manual, viu gente? Pra ficar do jeitinho mais fofinho pra você mastigar. Nossa, esqueci do morango. Bem, é bem simples o processo, né? Sim. Mas você acha que a preparação das camadas de cada elemento demora quanto tempo? Eu acho dos recheios. Eu acho que vou fazer outro bim aqui. Sim. Porque eu quero experimentar esse bim aqui. Esqueci de morango. Desse ele demora em cerca de 5 minutos rapidinho, porque ele não fica ao ponto de enrolar. E é muito mais fácil de comer dessa forma, né? Sim, sim. No copinho e tal, mais elegante, pra distribuir numa festa. Então se você vender numa embalagem descartável, né? Você pode vender tranquilamente. É melhor pra carregar. Exatamente. E esse aí você inverteu, não foi? Na verdade, esse aqui eu errei. Foi? E eu quero esse aqui pra você experimentar, porque ele fica mais saboroso com morango em cada camada. Minha linda, mas você sabe que na matemática a ordem dos fatores não altera o produto. Mas você vai ver como vai alterar. Por mim, os dois estão excelentes. Ah, esse aí tem mais morango. Exatamente. Entendeu agora? Entendi, meu filho. Agora é uma outra pação. É um nervosismo. Gente, olha, mas pra você que tá vendo como a Rosiane faz com carinho e como tá linda essa apresentação, você pode encomendar com ela, tá? O Instagram é arroba docearte__2. Arroba docearte__2. E o telefone é 988593803. 888593803. É a Rosiane Aliedef que faz, né, estas sobremesas maravilhosas. Então, ó, atenção para o Instagram. É arroba docearte__2. E o telefone é 988593803. 888593803. Hum, tem uma finalização de chantilly. Prontinha. E, Rose, e quanto tempo você acha que fica pronto novamente para animar o telespectador? E por quanto você acha que vale uma taça como essa? Na verdade, cada recheio desse a gente leva numa média de 5 minutos para preparar. É bem rapidinho mesmo. E para vender uma taça dessa, ela deve sair em média de 25 reais. Certo. Nesse tamanho. E quem quiser fazer uma grandona assim para muita gente, é possível fazer? Não fica ruim, não? Não, não. A gente costuma fazer esse tipo de sobremesa para dia das mães, dia dos namorados, que está chegando aí, para final de ano. E a gente costuma vender ela na média de 40, 45 reais. Maravilha. Rosiane, ela deve ter a docearte, tá? Que você pode procurar e ter encomendas maravilhosas. Rose, você é muito simpática. Parabéns pelo seu trabalho. E agora eu só quero ter uma certeza. Você faz gostoso. Você faz gostoso? Sim. Ah, então vamos experimentar agora. Com licença, qual a maneira mais adequada de experimentar aí, minha querida Rose? Fique à vontade. É só meter a colher e pronto? Sim, é só comer. Olha, mas é só comer a praça de exame, né? Olha aí. Vamos lá experimentar a querida, né? Qual o nome do bicho? Berrini. Taça de berrini. Taça de berrini com Rosiane Alia Def, da docearte, tá? Vou experimentar agora. Salve na caixa. Eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Eu gosto de comer. E aí deixa eu ver. É muito bom. É mesmo bom. Vem que Witcher 1, vai dar nuvem-se? É muito bom. Vai tipo, vou mal, vai? Mas não vou… Trem novamente. Tá isso mesmo bom. É muito bom. É mesmo bom. É mesmo bom. Muito bom. É mesmo bom. Maravilhoso! Beijo Rose. Parabéns, minha linda. Obrigada Depois do intervalo tem muito mais aqui no Fazemos Qualquer Negócio Segura aí Ai ai, como é bom fazer programa ao vivo Gente, olha, você tá assistindo a nossa programação A gente sempre traz bandas diferentes, novas Conteúdo autoral pra você conhecer e apreciar bastante E com muito prazer hoje no Fazemos Qualquer Negócio Cantam pra gente A galera da banda Essência Toda vez que eu chego perto de você Eu olho em seus olhos Libero de quanto tempo longe de você que eu perdi Toda vez que eu chego perto de você Sabem que o pensamento é Que a gente deveria desconhecer na adolescência A gente deveria ter feito tudo isso A gente poderia muito mais Mas foi melhor assim Por quê? Por quê? Estou na hora certa E toda semente Leva tempo pra crescer E o nosso amor nasceu Foi só implantado Foi só implantado a noite e o tempo No coração de Deus E eu e você Estamos estrechendo e juntos 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 Nós somos um só Somos carne e unha Nós somos um só Somos corpo e alma Somos um só Somos terra e semente E você E você Som eu E eu Som você Nós somos um só 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, cara, beleza? Tudo bem, parceiro? Como é que você tá? Tudo bom? Ó, tamo aqui com a galera da Banda Essência. O Vitor, ele é o vocalista. Vitor, conta uma história pra mim, contando esse microfone aí pra mim. Como é que é a banda, cara? E como é que você se conceitou esse som aí? Cara, assim, primeiramente quero agradecer o espaço aqui dessa tua audiência massa. Esse teu programa super divertido. E dizer que é um prazer a gente estar aqui, né? Cara, assim, a gente tem como base de inspiração ideológica, né? A gente tem essa missão, na verdade, esse propósito de levar pras pessoas, né? Através da música, da nossa música, do nosso som, das nossas letras e melodias. Muita paz, muita alegria, muita motivação, inteligência emocional. Pode parecer clichê isso, né? Mas, em qualquer tempo, eu acho que uma mensagem positiva, uma mensagem motivacional, ela é super útil. Ainda mais nos tempos de hoje, né? Então, nos momentos que a gente tá vivendo, nesse período de pandemia, né? Sem querer parecer clichê, mas esse é o propósito da essência, né? Levar pra essas pessoas, com muito amor e com muito carinho, né? Através dessas letras e melodias, né? Essa mensagem de otimismo e de positividade, né? Epísticas. Oi? Vamos falar aqui uma coisa de segredo, não conta pra ninguém, tá? Esse bicho é lombroso, né? Ele puxa uma zonda assim, tal, reflexivas. Você que compõe essa letra aí? Foram vocês? Foi, papai do céu que me deu, né? Papai do céu que me deu essa letra e... Essa música, inclusive, ela tá pronta há seis anos, né? Que foi logo no começo da banda. Que massa! E a gente foi lançado agora. Agora, recentemente, a gente foi lançado pelo Dudu Borges, um dos maiores produtores do Brasil, da América Latina, a gente teve essa honra, né? Eu percebi que o som é pesadão, uma produção é uma prensagem diferente, né? Foi uma honra, a gente foi gravar lá em São Paulo, entendeu? E a gente tá aí na melhor plataforma de música brasileira do YouTube, né? Que é a Análaga. E em todas as plataformas de streaming, lá só grava os fodas, é. Dudu Borges foi o cara... Ô, Cavito, falou tanto de paz, não sei o quê. Tu já tá xingando na televisão. É o meu lado rock'n'roll. Tu já tá falando de Jesus, eu já tá falando de sacanagem. Jesus sempre, mas Jesus é foda, pô. É! Jesus é um cara foda. Lava a boca, Vito! Pisco, eu vou falar... Perdão, bota o pi aí, bota o pisca. Como é que faz pra ouvir o som? Como é que faz pra conhecer melhor o trabalho da banda, da banda Essência? Rapaz, você pode seguir nós, primeiramente, o Vitor Essência, né? Pode seguir o nosso Instagram da Essência, né? Essência Underline Music. Não é isso? Quem, na verdade, sabe mais do Instagram é Vitor aí. A gente tem nossas redes sociais, amigos. Vocês podem estar acompanhando lá o Essência Underline Music. Prometo que eu não vou mais xingar, falar nenhuma palavra de baixo calão. Eu me envolvo mais com a música. Essência Underline Music. Nós temos o nosso canal no YouTube também, que é o Essência. Vocês podem estar vendo esse clipe na íntegra lá, entendeu? E vai ser massa. Tenho certeza que vai ser uma ótima experiência. Porque é o seguinte, esse momento agora que a gente está vivendo, além de existir muitas canções que representam o que a gente viveu, apesar de ser uma canção de anos atrás, mas o rock, ele não pode ser estereotipado só com a galera mais pesadona, né? Tem uma galera que curte o som mais tranquilo, com mais mensagem. É um rock em português, é uma coisa cada vez mais difícil, né? O rock em português, bem produzido e tal. Então, bem legal. Pra você conhecer melhor o trabalho da banda Essência, aqui estão os contatos profissionais, tá? É 98839-1452 ou então 9163-7596, tá certo? E lá você tem acesso a todo o conteúdo da banda Essência e o Instagram, rouba Essência Underline Music, que é uma banda muito massa. Vocês são do Maranhão, né? Tá aqui mesmo. Pô, que legal, cara. Com muito orgulho. Que orgulho. Parabéns. Levando o nome do Maranhão, não só do Maranhão, mas de São Luís do Maranhão pra todo o Brasil e logo, logo pro mundo também. Show de bola, cara. E uma honra estar aqui contigo, cara. Claro, ó. Vocês voltam daqui a pouco pra cantar mais uma, pode ser? Bora, bora. Ah, não, já vai entrar? Já acabou! Pelo amor de Deus! É porque... Não contou os blocos, não, amigo? Não contou os blocos, não? Já foi quatro? Já. Passou tão rápido? Já vão finalizar aí pra nós pra fechar com chave de ouro. Muito bom! Então por isso eles vão cantar mais uma, porque o som é muito massa e você vai conhecer mais uma banda maranhense com um som extraordinário, prestigiado em todo o Brasil. O Vitor e o Pisca são da banda Essência. Tchau, até amanhã! Isso quando o momento sobrar seja pra onde for conseguimos sem olhar pra trás conseguimos sem me arrepender A minha alma, porque te instigas A minha alma, porque te roubas Tenha fé, tenha esperança 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 Que aquilo que você mais quer A minha alma vai chegar Ye 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 Só não se esqueça do amor Só não se esqueça de amar Pois só pode ser feliz quem ama Pois só é feliz quem tem amor Pois só pode ser feliz quem ama Pois só é feliz quem dá amor Agora, pois Eu não nasci entre os dois anos Eu espero sem amor Que amor Pra mim melhor destreza Eu não nasci entre os dois anos Hoje eu descobri que nunca vai matar a minha sede Que nunca vai matar a minha sede Da água que há muito tempo eu venho bebendo Hoje eu descobri que nunca vai matar a minha sede Que nunca vai matar a minha sede